O meu crespo é áspero 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 Não adianta negar, até hoje negras são sara Criou, decou, avar, canto negro é força sem farsa Não adianta negar, até hoje negras são sara Criou, decou, avar, canto negro é força sem farsa Se ache linda, se olhar, raiz erguendo coroas de rainha Influências da minha poesia, Elza, Dona, Ione, DC, Jovelina Pérola negra solta nas batidas, solta nas batidas Aparis batidas, Aparis batidas Hey, hey, preta sim, pele escura, tom azul marfim O mal visto virou moda e geradim Preta sim, pele escura, tom azul marfim O mal visto virou moda e geradim Preta sim, pele escura, tom azul marfim O mal visto virou moda e geradim O mal visto virou moda e geradim Preta sim, pele escura, tom azul marfim O mal visto virou moda e geradim O meu crespo é áspero